Música A estética do Oscar é toda acomodatícia, né, em geral. Faz o tempo que era o melhor filme. O prêmio não é como a gente imagina, que é o filme do Oscar, é o filme que eu tenho que ver de qualquer maneira. É o melhor filme do ano. Não, não é. Música Imos para o litoral, o São Paulo está redescobrindo a alegria de ocupar as ruas, de ocupar os espaços. Acho que talvez eu achasse chato também, se fizesse uma biografia de mim, que eu não autorizasse, se alguém descobrir qualquer coisa ao meu respeito que eu ainda não tenha dito, me contem. Música Boa noite. A cerimônia do Oscar, que será transmitida hoje à noite, traz uma disputa embolada entre nove candidatos a melhor filme. Para falar desses filmes, estão aqui o Inácio Araújo, crítico de cinema da Folha, e o Cássio Estarno em Carlos, também crítico de cinema da Folha. A gente tem um claro favorito para melhor filme? Eu entendo muito de palpite, assim, nunca dou palpite certo. Entre esses filmes, eu gosto muito do Lobo de Wall Street, gosto do Nebraska, que eu acho que é um filme que tem pouca chance, é um filme pequeno, que só o fato de estar lá já está bom. Mas o Gravidade é um filme que me interessa como espetáculo. O espetáculo é muito agradável, ele renova mesmo, de alguma maneira, essa ideia de um cinema de entretenimento, em que, ao mesmo tempo, ele está inventando alguma coisa. O Scorsese não dá, porque é uma estética violenta, né? Então, a estética do Oscar é toda acomodatícia, né, em geral. Há vários anos já, né? Foi esse o tempo que era o melhor filme. O prêmio não é, como a gente imagina, que é o filme do Oscar, o filme que eu tenho que ver, de qualquer maneira. Quer dizer, é o melhor filme do ano. Não, não é. Mas ela é, antes de tudo, uma imensa máquina de divulgação. E você confirma as bilheterias dos filmes grandes, ou seja, Gravidade está lá, porque Gravidade já fez 700 milhões. Como você também tem um espaço para dar uma espécie de validade maior para o prêmio. Porque o prêmio antes, ele estaria restrito às grandes máquinas. Quando eram só cinco. Quando eram só cinco. Agora que são até dez. Agora você pode ter de cinco até dez. Quer dizer, nesses até dez, você pode ter... Nesse espaço com Nebraska. É, Nebraska, um filme que é considerado um filme pequeno, que é o Clube de Compras Dallas. Também um filme temático totalmente na mesma linha. O próprio Ela. O próprio Ela. Quer dizer, são filmes que encaixam e dão valor para o prêmio. Pelo que eu tenho visto, tem uma constância no 12 anos de escravidão. Quer dizer, é um filme de tema. Você nunca pode estar contra, né? E é um filme acadêmico. Tem tudo para agradar o tipo de público, né? Da academia e tal. A ideia de Hollywood faz justiça, né? De pegar um tema que é considerado uma injustiça histórica e ir lá e reparar. Se você for olhar de perto o que o 12 anos manipula a gente no sentido da emoção, a gente já viu essa história contada de uma maneira, enfim, consagrada mundialmente, um padrão brasileiro de audiovisual que é a escravizal. E a gente percebe isso muito claramente no personagem lá do dono da fazenda, o grande malvado, né? Do 12 anos. Ele é a mesma figura do Leôncio. Essa escrava e essa casa são minhas. O McQueen, se ganhasse como diretor, seria o primeiro diretor negro a ganhar. Não o primeiro indicado, você já teve outros antes, mas seria o primeiro a ganhar. Você não acha que a academia vai apostar nessa efeméride? Tem um senão na figura do Steve McQueen porque o Steve McQueen, quer dizer, ele vem de fora do universo cinematográfico. É um artista. É um artista plástico que está no seu terceiro longa. Fez dois trabalhos anteriores com uma força visual muito forte, que não está no 12 anos. Talvez o filme carregue essa força, mas ele mesmo ainda não tem. Pode vir a ter, mas ainda não tem. Tem uma possibilidade que eu acho interessante que foi feita no ano passado. Quer dizer, o Aventura de Pi e o Ang Lee levou com o melhor diretor e o Argo saiu com o melhor filme esse ano. A gente pode ter essa distribuição também, que é 12 anos, para atender essa expectativa da questão social e o Gravidade receber um filme, um prêmio de direção que vai um pouco na contramão do que a gente enxerga na Gravidade, que é um filme de espetáculo. A gente olha para um filme de espetáculo e não imagina que por trás desse espetáculo tenha uma figura de um diretor regendo esse espetáculo. Para a melhor atriz, quem vocês acham, se não for? Eu acho que é a Kate Blanchett. Todo mundo está elogiando muito a performance dela, mas ela está no meio dessa polêmica da filha do Woody Allen, que voltou a acusar o pai de abuso sexual. E nessa carta que foi publicada no New York Times, ela diz, olha, vocês atores que trabalham com o Woody Allen, vocês não deveriam endossar. Você acha que isso pode afetar as chances dela de ganhar o Oscar de melhor atriz? Não é a academia que vota no prêmio de melhor atriz, quer dizer, são só atores, também pensando na questão da performance, mas também no direito, etc., visibilidade da atriz. Pensando na questão da moral, há pouco tempo a academia premia o Polanski, cujo passado condenável é muito maior. A academia congratula o Roman Polanski e aceita o seu apelo. Os Estados Unidos são um país muito engraçado, né? Às vezes parece que é pré-freudiano, porque essa história de isso daí interferir numa escolha de melhor atriz que não tem nada a ver com isso, mas é bem capaz de interferir. E não é pelo Woody Allen, é por ela mesma. Eu acho um filme interessante até. Não entra mais por causa dela. Aí entra mesmo esse aspecto, né? Também o Woody Allen já ganhou muito, é que nem o Scorsese. Eles não gostam de dar pra isso. Mãe disse que você estava bem, mas você se estivesse louco. Sim, e depois você se fala com você. De filme estrangeiro, teve uma frustração do filme O Som ao Redor, do Kleber Mendonça Filho, não ter sido indicado. Vocês acham que o time que está concorrendo ao Oscar de filme estrangeiro é muito forte? Ou foi uma super injustiça com o Kleber Mendonça? Não tinha a menor expectativa de que entrasse. Não tem cara de Oscar. É bom que agora ele foi entrevistado no Caio do Cinema, isso daí é o registro, digamos, do filme dele. E o Grande Beleza? Me lembro de um texto maravilhoso que Kleber Mendonça, diretor de O Som ao Redor, escreve saindo da sessão da Grande Beleza no Oscar e escreve um texto absolutamente furioso contra o filme. Até pensei que seria muito engraçado se se encontrassem na disputa O Som ao Redor e O Grande Beleza. E considerando que a Itália é uma super campeã de Oscar de cinema estrangeiro. Cinquenta e poucos anos de existência da categoria, ela ganhou 28, 29 vezes. Vários felinos. E esse cara não tem esse talento. O Grande Beleza eu acho um subfeline, né? Um subfeline? É. Eu já não gosto tanto assim do feline. Era um talento espetacular o feline. Era uma coisa... Você não pode ser contra, né? Como dizia o Rogério Sganzella, era um surrealismo caipira, né?